Bom dia pessoal, daqui Lady Luck mais uma vez, no vosso vídeo de amanhã, para vos dar umas pistas, a palavra para si, a pista de onde estou. Ontem o dia correu bem, ontem, ontem eu estava com mãos largas, dei o iPhone, quando menos esperava, apanhadíssima. Depois estava em Lisboa, não é? Não me apetecia muito ir para casa, fui a um concerto, apeteceu-me, apeteceu-me, fui a um concerto, apeteceu-me dar CDs, dei CDs, depois, sei lá, apeteceu-me ir ao palco, eu tenho uma veia de VD, apeteceu-me ir ao palco, fui ao palco, eu pus a banda no chão, eu pus o público no chão, gostei, eu gostei. Então hoje, para provar a vossa versatilidade, eu tenho um desafio para vos proponho. Vamos mudar um bocadinho as coisas, então hoje eu vou dar à primeira pessoa que me encontrar e disser a palavra passo correta, que hoje é Lady Madonna, hoje apetece-me que seja Lady Madonna, primeira pessoa que me encontrar, eu vou oferecer uma pen canguru com 3 meses de internet gratuitos. Claro que também o iPhone está sempre presente, portanto claro que também vamos oferecer um iPhone, mas há pessoa que postar a melhor foto lá em Down no Facebook, vai ser oferecido o iPhone à pessoa que postar a melhor foto no Facebook. Portanto, puxem pela vossa imaginação, divirtam-se a tirar fotografias, surpreendam-me, eu vou estar à vossa espera, não se esqueçam, a palavra passo de hoje é Lady Madonna. E agora, onde é que eu estou? Eu vou continuar em Lisboa no dia 12, porque ontem foi tão fixe, que eu quero mais.